Várias, várias formas de transar, chama as puta pro abate Pode vir pra minha casa que aqui hoje é o abate Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessais Os que ia te pegar firme aqui é bandido de verdade Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessais Os que ia te pegar firme aqui é bandido de verdade Tudo começa na sala, termina e termina em cima da laje Tu sentando na minha pica, avistando a paisagem Tudo começa na sala, termina e termina em cima da laje Tu sentando na minha pica, avistando a paisagem Tu sentando na minha pica, avistando a paisagem Avistando a paisagem, avistando a paisagem Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessais Os que ia te pegar firme aqui é bandido de verdade Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessais Os que ia te pegar firme aqui é bandido de verdade Tudo começa na sala, termina e termina em cima da laje Tu sentando na minha pica, avistando a paisagem Tudo começa na sala, termina e termina em cima da laje Tu sentando na minha pica, avistando a paisagem Avistando a paisagem Avistando a paisagem Avistando a paisagem Legenda por Sônia Ruberti